Isso é um jogo de era, né? E ainda bem que faça que eu não enfrento no Maior. O Arcos deve estar roubado, né? Acreditei muito HP, muita defesa. O Arcos deve estar roubado, né? Acreditei com a esquerda! Se eu falar sim ou não, eu vou falar sim. Gonçalves, a minha 1 não pegou nela porque o cara estava no ar já. Acreditei com a esquerda! Será que o Arcos aguenta cacetar a babaiaga durante a ult dela? Vai! 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 Me errou a foice O elefante burro gostoso, maravilhoso E meio rosa O Thor é maluco, ele jogou a porra do martelo em cima de uma era de Argus Tá doido, tomou ele um Argus daquele modelo, vai ficar esperto Outro barca DC, velho Eu não tenho a opção de usar o Shield pra tankar Buff, velho Não joga esse boneco com frequência A vida do Argus é de acordo com a era? Não, é de acordo com o level do Argus Ele vai aumentando Ele vai aumentando em 700, né? O nível 1 pro nível 2 é o dobro de HP Segue mais uma? Eu não morro aqui não, né? O Tal já gastou o Diwanadu Uma coisa é certa, eu acho que os inimigos é sempre mais forte Verdade O cara tanca 43 tiros de torre, enquanto o meu só tanca 2 Thunder, Thunder, Thunder A dark alley, dark no Be careful, middle Estou preso Eita porra, eu erras Pronto, meu arco se arregatou não, rapaziada Vai arco, fight Não, meu arco bateu muito ali agora, tá, né, galera? É, é só um mago, né? Não foi tanto assim, vai Se fosse no patch passado, não Se fosse no patch passado, eu teria abatido muito Não, o Baka é jungle agora, pô? Vai ficar vindo fazer o midcamp, tá, não? É pra eles? Já indica que o Baka vai vir aqui quando nascer essa bosta desse meio aqui É, tu fez só no drift Né? Errou tudo Roubei os 3 midcamps de um jungle O Toro, eu tenho certeza que eu tô Toma Virou um Uma Jaguatirica aí O Jaguatirica é o nome mó estranho pra um bicho mó de boas É um gatinho Vai tomar, não vai? Tá gostando? Tá gostando desse dano? Não sei o que já, caralho Vou te macetar, hein Uh, nice Eu tô com um pouco de medo de um jacaré Ele roubou um Tristeza Quando é outro Diagos o mid não croca não, né? Só quando ele vai embora Eu gosto pra quem tá começando Vem, rei O Cidão Ching-chan Hã... Hã... Que fofinho ele Coisa do Thor chegar ultado É a boca né É a boca né Nossa que medo de chegar Um milhão de dólares de donate aqui na minha conta bancária Nossa que medo Pode ser só 100 mil Não precisa ser nem um milhão Nem usei a Bitscover Querendo confiar no combo fofo O inimigo está encontrado Não tem mais monstros que atravessam as ruas Nossa O meu time simplesmente é uma família Fizeram Fizeram sua berra de boneca Cadê agora? O inimigo está no caminho O inimigo está no caminho O inimigo está no caminho Olha isso aqui Olha quantos números eu levei Do reato Cala meu Olha como filho Só basicão Só basicão grosso Só basicão doído Que isso Nossa esse barco eu vou chutar Está vindo Olha que legal Não Fora que a A 1 do Tormador Vai tomar aqui minha ult Fazer a Téria Vai faltar 10 de cuidado Na minha build Para ficar Quase full O que eu faço Hold down Me Yijin, Souljam Nossa, a parede do Thor Nossa, a parede do Thor Vocês viram a parede do Thor? Vocês viram? Prendeu o jacar, é, mano Se tu podia testar o Loki pra nós Nossa, Rick, nossa, nossa Rapaziada, vocês foram combadinhos Virar um sentaro Ataque mirotau O 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